Bom dia a todos, nesta segunda-feira a presidenta Dilma Rousseff participa a partir das 9 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto da reunião de coordenação política. Às 15 horas a presidenta vai receber o presidente do Conselho Administrativo da empresa ABB Limitada, Peter Woser. E às 16h30 a presidenta se reúne com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. No último sábado a presidenta manifestou em uma nota satisfação pela recondução do brasileiro José Graziano ao cargo de diretor-geral da FAO. A FAO que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A recondução ao cargo ocorreu no sábado em Roma, na Itália. Daniela Almeida, direto do Planalto.